Não vou precisar. Não, não, velho. Os lixos fazendo o time ainda. Um quebra-parede e outro me snipa, velho. Tem que ser muito... Desfracassado, velho. Meu ping tá bom, mas... Meu cérebro tá lento. Nossa... Pelo menos eu não sei como é que faz. Meu Deus. O cara me puxou o corpo, velho. Fui eu. Tem que comemorar a kill que nem aniversário, né? Uma vez no ano. Tem quebrar a kill que tem um pedido. Tem quebrar a torção de minhas queimente. Tem quebrar o salão. Tem quebrar a kill um peso. Tem quebrar a kill, velho? Tem um tiro de pilha. Tem quebrar a kill. Tem um pedido. Tem quebrar a kill, velho. Nossa, ainda bem que esse mapa tem água. Tô com água, eu vou estirar lá. Boa. Vou morrer pra si. Consegue ter. Nossa, parecia que tava... Nossa, que sorte. Boa. O que? Nossa, que sorte. Boa. Nossa. Que sorte. Boa. Nossa, que sorte. Boa. O que é isso? Agora foi bom Ué, tá quebrando Tá lagadão Tem um duende que também tá um pouco meado Tá muito Eu morri de qualquer jeito Enquanto não tem negócio aqui E agora nem se ouve falado Não, ele tá aqui na minha frente Ah, eu morri de queda Morri nada? Não Podia fazer um negócio Eu tenho a minha bazuca Deixa ele me matar, tá ligado Não, morri Era um cara aí Só depois de muitas horas jogando Desculpa o botão Ah, não, não era o botão Ai, esse cara não é um tiro Hoje eu cheguei até o momento É, por isso que o cara ficou violado O cara ficou violado Não, não é o que eu já fiz Eu não acredito Nossa Ah, mano O tiro dele só dá um tiro Olha isso Olha só, cara Nossa, olha aqui Tá Mano Mano Mano, é do nada Parece um soldado o que é que é que é para o futuro né 99 de dano de pedaço Ah, uma cara longa Nossa, que mal Tô comendo todo mundo, cara Tô comendo todo mundo, cara Não mata ninguém Mortei Ah, vai Sorte e pede Meu Deus Tem um cara Que tá lá na frente Caguei Vai sair? Tranquilo, tranquilo Valeu pela zimiflame A gente joga mais Daqui a pouco eu já vou Vou daqui 3 horas 4 horas Não Posso derrubar, mas eu sou um monte Aí depois Por que que eu não derrubo aquele menino? Ai, realmente Que merda Que merda Ah, não, velho Que asada Que asada Eu sonho Que merda Que merda Que merda Que merda Que merda Que merda Mano Eu acho que é muito legal Eu acho que é muito legal Eu conheço um cérebro da hora que eu... Vou retocar. Olha o estilo que eu errei. Boba. Eu só não abri esse lado. Oh. Precisa... Não, não, velho. Os lixos fazendo o time ainda. Um quebra-parede e outro me snipa, velho. Tem que ser muito... Desfracassado, velho. Pior que não. Não tiro férias há 11 anos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.